Música Estamos começando o nosso programa Conexão Riena e Povo Potiguar Circulando o Seridó nesse período de festas juninas Estamos em São João do Sabugi vivendo a festa São João em São João E olha, nessa noite de hoje o nosso programa presente Acontece aqui o 20º concurso poético de São João do Sabugi Aqui a morena, como é conhecida, essa morena mesmo aqui E é a secretária de educação e a parceria com a cultura Secretária, é um momento de poesia Falar em poesia é falar de São João, é falar de sua história, do seu povo, não é isso? Morena, boa noite Boa noite, é falar de poesia, é falar de São João, da nossa cultura Há 20 anos que a gente, outras pessoas iniciaram E nós estamos dando prosseguimento a esse evento Que já faz parte da história da nossa cidade Que é o concurso de poesia Esse ano estamos fazendo 20 anos de trabalho É um trabalho, às vezes até difícil, né? Porque as pessoas, assim, sentem aquilo A gente trabalha muito Tem anos também que a gente sente dificuldade Por causa do, quando tem um tema, assim, mais voltado Pra um tema, quando o concurso tem um tema específico Fica mais difícil a gente trabalhar Mas quando o tema é livre, a participação é maior 20º concurso, há 20 anos, então, de evento? 20 anos de evento, 20 anos, já é tradição na nossa festa Essa é a noite conhecida como a noite da cultura Então vamos aí assistir agora Muita cultura e muita poesia Muito obrigada, eu quero agradecer esse momento E dizer que é um prazer estar participando mais uma vez Desse momento tão especial pra nossa São João Obrigado, então, o programa Conexão RN Começa agora pra você A partir de agora, vamos curtir aí Muita poesia, muita cultura TV União, na cobertura do São João Em São João do Saboji, 2016 Voltamos com o nosso programa Conexão RN, da tela do povo potiguar Circulando, já é a noite de poesia A noite de muita poesia em São João do Saboji Ao nosso lado, D. Carlos Medeiros Poeta, cordelista Nasceu em Caicó Se criou em São João do Saboji E ele se confunde com a história de Caicó E de São João do Saboji, não é isso, Jair? É isso, eu costumo dizer Eu criei um neologismo Pra definir a minha naturalidade Eu costumo dizer que eu sou caicógiense Porque eu nasci em Caicó Mas morei 21 anos da minha vida Em São João do Saboji Tenho um amor muito grande por essa terra Porque aqui foi onde eu dei os meus primeiros passos Onde eu aprendi muita coisa na vida Hoje eu moro em Caicó E tô aí nessa batalha de divulgar a literatura de cordel E aí, quais são os temas da literatura de cordel Geralmente, nesse primeiro período de São João E junino, como é que é isso? É, o poeta cordelista Todo assunto pode virar cordel Na mão do poeta cordelista, né? Aqui eu tô com assuntos mais variados possíveis, né? Tem cordel que fala sobre a destruição ambiental Tem cordel que fala sobre a questão social, humana Hoje em dia, essa coisa do capitalismo Desenfreado, consumismo Tem cordel de sertão também Que fala sobre a chegada da chuva no sertão Como esse sertão renascente Tem Jesus, vida e morte e ressurreição Que é um resumo da vida de Cristo Em literatura de cordel E além dos meus trabalhos Eu também trago trabalhos de outros amigos Como essa caixinha aqui Muito interessante do poeta Augustinho Francisco dos Santos Que é da cidade de Caicó Que escreveu uma caixinha de cordel com 10 títulos Só sobre a geração digital, né? Um cordel muito interessante pra se trabalhar nas escolas Então, do poeta Augustinho Francisco E temos vários outros temas Como a questão da crise no Brasil Então, não tem limites pra o cordelista Qualquer tema vira cordel na mão do cordelista Eu sou um fã desse trabalho Porque meu pai, de saudosa memória Foi o poeta, cantador cordelista Autor de canções como Flor do Lucambo Flor do Cascalho Poeta Polônio Cardoso Meu pai, de saudosa memória Faleceu há pouco mais de um ano Então, aproveita que o programa é de Carlos Cita um cordel, uma poesia Algo que tem a ver aí da sua memória Do seu resgato, da sua mente Fique à vontade aí Até o nosso programa, pra todo o Rio Grande do Norte Com certeza Eu gosto sempre de dizer, em forma de soneto Que é o seguinte 36 primaveras e agradeço A Deus Pai, o milagre desta vida Por poder cumprir sempre a minha lida Com amor, humildade e muito apreço Cada dia pra mim é um recomeço E a batalha jamais deu por perdida Pois se às vezes a dor de uma ferida me machuca Procuro com o tropeço Aprender a cair e levantar E na queda mais forte me tornar Pra poder prosseguir com a minha meta Que exaltar a cultura popular E se isto a nada me levar Já me basta o prazer de ser poeta Muito bom, Ed Carlos Ed Carlos é uma grande figura Grande poeta cordialista E estamos vivendo, Ed Carlos Um momento difícil do Brasil Como é que o cordialista enxerga A situação que o Brasil enfrenta? É, a gente sabe que essa coisa Da crise está acontecendo Mas eu acho que o seguinte Arte e educação É algo que a gente nunca pode deixar de investir E a gente vê aqui uma noite muito bonita Voltada pra poesia popular Pra poesia contemporânea Então são coisas que a gente não pode deixar de investir Não pode fechar esses espaços Porque quanto mais educação Quanto mais cultura Quanto mais arte Menos criminalidade Então é algo bastante interessante E é uma noite que eu gosto de vir todo ano Publicar meus trabalhos E fazer algumas declamações Porque é um espaço muito bacana Voltado pra poesia popular E assim, gosto de falar também Que eu agradeço tudo que eu sou Em relação à poesia Ao meu mestre, Djalma Mota Que através da oficina de cordel Na cidade de Caicó Já tem formado em oito anos Mais de duzentos novos cordelistas Com uma produção gigantesca de cordéis Na cidade que até então Estava um pouco apagada E agora hoje a gente Na região do Ceridó Temos cordéis Sendo produzidos aí De uma maneira muito bacana Então, mestre Djalma Onde, não sei se ele vai estar hoje Mas de antemão já agradeço tudo A ele que eu sou Em relação à poesia popular Pra fechar Em cordel Fale sobre São João E essa festa popular Sobre São João Eu fiz um soneto Pra São João Eu não sei se eu vou me lembrar Dele todinho Eu falei São João Mas festa junina Sim, festa junina Esse cordel Sertão renascente Fala muito dessa coisa Da chegada da chuva No sertão Que tem muito a ver Com esse momento, né E eu vou dizer o estrofe Que diz Amanheceu cachimbando Na cabeleira da serra Como quem avisa a terra Que o inverno está chegando Um sabiá está cantando Tomado de emoção Cumprindo a sua missão Com total fidelidade A chuva sentiu saudade De namorar o sertão Coisa boa Obrigado, poeta Ed Carlos De Caicó Aqui pro nosso programa Pra todo o Rio Grande do Norte Intervalo é muito rápido Daqui a pouco eu volto Tomou demais pra você Aqui no programa Conexão RN Pra dona de casa Eficiente Limpa mil Tem Iriririririririrá Oi, tá vendo Como eu sou rápida E ligeira E com qualidade Porque eu sou leica Doméstica mais louca Do Brasil Só uso os produtos Limpa mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça Os produtos é Limpa mil Limpa um, limpa dois Limpa mil Vendas no atacado E no varejo DDD 84 3417 6699 Alô meus amigos do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado, querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel, como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa? V2Net Para pegar uma informação? Para fazer uma reclamação? Muitas vezes? Quais os números? E que forma deve fazer? Pronto O Cadoso Hoje temos o Call Center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante é o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Tá aí, eu repeti aqui, olha só 3417 3837 0800 281 3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Olha Cadoso A família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes A preferência E acima de tudo a fidelidade Convidamos você que ainda não é cliente V2Net Que venha conferir Né Os nossos planos É A sede da gente é localizada em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas com os nossos representantes Para mais informações é só ligar Né Repetindo o número de contato aí É o 3417 3837 E o 0800 281 3417 Que é gratuito Não esqueça Que o nosso site tem todas essas informações E muito mais Que é o www.v2net.com.br Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz Valeu Wendel Tá aí a mensagem Aqui V2Net A sua internet é mais veloz O bicho Na imundície do pátio Caçando comida entre os detritos Quando encontrava Não cheirava Não examinava Em bolia Com voracidade O bicho Não era um cão Não era um rato Não era um gato O bicho Meu Deus Era um homem Essa poesia Ela mostra O poeta A sua sensibilidade Ela mostra O quanto nós precisamos Usar a poesia Para a humanização Para as pessoas crescerem É por isso que nós lutamos Tanto para que a banda não se acabe Para que a praça tenha canteiros Que a praça tenha bancos Que os poetas não morram Que as suas poesias sejam perenes Que elas fiquem Então eu devo me retirar Porque o que importa realmente aqui É a entrega absoluta Da poesia Na nossa festa de São João Obrigada Voltamos com o nosso programa Conexão R&N Acompanhando aqui O 20º concurso poético Em São João do Sabugi Na cobertura Do São João Em São João do Sabugi Rio Grande do Norte Filamônica Agora Vai levar aí O seu recado A sua mensagem Neste momento O meu filho vem pra cá Acompanha aqui Vem cá Opuost SPECI Maricação Vem cá O meu filho vem pra cá Vem cá Todas as rosas As rosas Sabagem Vem cá Vem cá Rádio Vem cá 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 Pró USDA Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Continuado Vila Mônica Honório Maciel Continua a minha apresentação Aqui na escada em São João do Sabujir Um dos que estão acompanhando Aqui no programa com edição AM Na tela do povo portuguar Essa história aqui, olha só Vou destacar um pouco aí Essa História Da Vila Mônica Honório Maciel Em São João do Sabujir E acompanha um pouco dela Aqui no programa com edição AM Eu sempre falo que sou meio gago Para falar em microfone Mas essa semana Eu tive que falar Eu tenho que expor Então Eu quero agradecer A população sabujiense E todos que se empenham Por esse trabalho também Juntamente com meus queridos alunos E quero que vocês Não me deixem só Sempre me ajudando Nem que seja Da faxina Até as apresentações Eu estou muito feliz por isso Quero agradecer A meu pai também A meu pai também E a seu Manoel Felipe Que Derece a força Para eu estar aqui presente E agradecer a Deus E agradecer a Deus também E agradecer a Deus também Por essa As entidades Para a gente E sempre manter essa banda E sempre manter essa banda Crescer Vamos crescer ela mais Dá para crescer Dá para a gente trabalhar com crianças Tirar do meio vago Que eu falei ontem Quem estava ali no concerto Tirar do meio Das drogas Que já chegou em São João E vamos Tentar Todo mundo As entidades Todo mundo São João e Peço Que isso é um símbolo Que eu nasci Já tinha ela E quero que Vão morrer E ela continuar E quero chegar aos 100 anos Dela também Se Deus quiser Com vocês Obrigado Aplausos 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 Acompanhamos portanto um pouquinho ainda a banda Caros senhores Que levou a sua mensagem A fila amortina Aquele São João Não tenho muita sabedoria Pois minha carteira é rala Não sou de nome de Andrade Já que na grande cidade Só mesmo estudo falar É de carro Mas com a chave emoção Nos meus versos O sertão Irei agora exaltar Não julguem meu linguajar Pois como bem já falei Eu pouco pude estudar Na luta Cedo adentrei Meus versos Nossa gente De maneira competente Não sei decantar O mar Que o meu verso é inerente As coisas do meu lugar Não sei falar da beleza Da moça fina Burguesa Que tem a face Pintada Porém falo Da matuta Que acorda cedo Labuta E tem a pele Queimada Não me peço Uma toada Para exaltar A riqueza Que essa sua empreitada Seria em delicadeza Não espereis Coisas boas Que as minhas Humildes loas Com isso Não faz adorno Em vez do tinir De joia Prefiro o som Da tipóia Armada Arranje No torno Não quero causar Transtorno A quem a mim Escutar Foge o meu verso No forno Do calor Do improvisar Não sei com cobras Primas Que as minhas Singelas rimas Não possuem Grau de nobreza Sou um poeta Do mato E a minha verve De fato Provém da mãe Natureza Com encanto E sutileza Decanta a vida De gado Sempre exaltando A beleza De um sertão Abençoado Do gato maracajá Do canto Do sabiá Espalhando a melodia Do inverno Em profusão Devolvendo ao meu sertão Toda beleza E magia Ao contemplar Com alegria A terra outra vez Molhada E a planta Que antejazia Com sua copa florada Bate forte o coração Me enchendo De inspiração De forma peculiar Ser sertanejo Ser sertanejo Seu moço É sempre após o destroço Saber se recuperar Quem nasce nesse lugar Parece que tem mandinga Tá sempre a se renovar É igualmente a capinga Que perde a sua folhagem Mas enfrenta a estiagem Com coragem e paciência Que só mesmo o pai dos pais É quem pode ser capaz De explicar essa ciência Por isso que a minha essência É puramente sertão E com bastante decência Busco falar deste chão Sou a Deus agradecido Por no sertão ter nascido Pois este pó me completa E com bastante alegria Convivo com essa magia De ter nascido poeta Donório Maciel Há 90 anos nascia Uma orquestra na cidade Com uma bela sinfonia Outros maestros existiram Todos muito competentes João Manuel José e Perninha Homens bastante inteligentes Raimundo Maestro atual Tem melodia de festa Com lindos dobrados E marchas Alegrando a nossa festa Na festa do Padroe Ela é grande atração Tocando a alvorada E também a procissão Salve a pela harmonica Pela bênção concebida Pelos seus 90 anos De arte, cultura e vida Obrigada Voltamos com o nosso programa Uma conexão Na tela do povo portuguai Noite de poesia E noite também De descobertas Para você que Nunca ouviu falar Do brinquedo chamado Rói Rói Já ouviu falar Do brinquedo chamado Rói Rói Esse aqui ó Esse aqui é um brinquedo Chamado Rói Rói Mas quem vai explicar Para a gente É o Manuel bonequeiro Tudo bem Manuel? Tudo bom, tudo bom E aí rapaz Como é que é essa história Desse Rói 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 mesmo Como é que é isso aí? Rói Rói É porque é um brinquedo Do tempo de Jesus Cristo Antes ainda É um brinquedo antigo E a gente Utiliza ele para brincar Ele é fácil Ele só faz rodar E rodar Ele vai em cima de Rói Rói E a gente está resgatando isso Nesse meu trabalho Depois de bonecos E brincadeira popular A gente está resgatando Esse brinquedo popular Assim como os outros Como o Ratinho Como a Galinha Choca Como o Traca Traca E vários outros O Manuel bonequeiro Percorre o estado todo Com seus trabalhos Eu já percorri Quatro estados da nação Com os bonecos E anda o Rio Grande do Norte Todinho Muito bem Eu sei que você é um grande poeta também E fala poesia E brinca Fique à vontade aqui Os microfones Do programa Conexão Aênque A TV Acaba de Boas Novas Acaba o Telecom Natal TCM Rossoró Caicó pelo canal 7 aberto Manuel bonequeiro com vocês Tem um mote da cultura popular Que diz Um é Porém não parece O outro parece Mas não é E o poeta popular Glosou Ver um sujeito ladrão Mas que tem um porto bonito Outro com um porto esquisito Mas com um grande coração E um pátio fazendo sermão Pregando Deus sem ter fé E um bêbado num cabaré Aí Jesus faz uma prece Um é Porém não parece O outro parece Mas não é Muito bom Manuel bonequeiro Nasceu aonde? Eu sou de Caicó Nasceu de Caicó Qual a sua idade hoje? 24 24 anos? 27 27 anos Qual o que te levou Te levou A seguir por essa carreira artística? Qual foi a inspiração? Como é que foi isso aí? Na verdade eu entrei de gaiato No navio Inventei de entrar num grupo de teatro E do grupo de teatro Eu fiz um boneco De ventriloquia Depois da ventriloquia Eu conheci o Mamulengo Que no Rio Grande do Norte É o João Redondo Eu brinco com o João Redondo E do João Redondo Eu virei palhaço E aí estou até hoje E aí Faz você bem Faz bem as pessoas? É Me divisto e divisto o pessoal Muito bem Você casar? Tem filhos? Não Eu sou solteiro Tenho Eu não tenho filhos Moro com minha mãe Em Caicó E Com aquela menina ali Ela é uma amiga minha Parceira já Companheira de estrada Pra onde eu vou Ela vai comigo Prossegue Espera até quando Continuar com esse trabalho? Eu até enquanto eu puder Enquanto Deus me der força De levantar os bonecos Pra cima da barraca Eu estou com eles Daqui a pouco Tem apresentação sua aí? Tem, tem Já já tem uma apresentação aí Muito bem Mandar um bonequeiro Obrigado Cai com esse Intervalo eu volto já já Mostrando muito mais pra você Aqui no programa Conexão R&D Volta já Pra dona de casa 3417-6699 Alô meus amigos Alô meus amigos do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta aqui Com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta nossos Telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417-3837 Ou 0800-21-3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Tá aí Eu repeti aqui Olha só 3417-3837 0800-281-37 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet É mais veloz Atragante até cometer Isso aqui não foi o cão Mas remandado por ele Correu ela Correu ele Para fora do salão Eu fiquei tomando pinga Encostado num barcão Aí disse Daqui Acaba com a confusão Aí depois da confusão Eu disse acabou o drama O sanfone tocou E continuou o programa Eu disse Daqui a pouco Eu arrumo a minha dama Cheguei perto de uma dama Conversei com o sururu Essa mulher disse assim Sai daqui papambudo Eu me li Se eu dançar com o bicho Que nem tu Parece até um castigo Que uma nega apareceu Fica igualmente Uma vara preta Da cor de breu O nariz Dava dez palmas E os beijos Era um pneu Ela se agarrou Com eu Agarrei aquela infeliz Saiu dançando com ela Dizendo assim Sou feliz Fui chupá Até ela errei Chupi o nariz Essa nega Só me quis Eu vou dizer o resultado Ela tinha um olho fundo O outro era estourado Um peito era trinta quilos E a bunda toca de lado Aí eu toda matutada Peguei naquele setor Essa mulher disse assim Diga logo o que tu queres Fale logo meu amor Eu disse Eu quero botar Eu olho no seu motor Ela disse Meu amor Eu acho que vai ser agora Pegou Tirou minha roupa Que eu corri Sem ter demora Saí no zinho pelado Com os documentos de fora Parruí Numa senhora Já vinha todo pelado Essa mulher disse assim Donde vem esse tarado No zinho No meio da gente Com esses troços pendurados Apareceu um soldado Passou uns 15 minutos Só me dando cacetado Eu apanhei que sou um bruto Daqui pra cá Eu deixei de ser matuto Hoje eu não sou mais matuto Já deixei aquela aldeia Daquele dia pra cá Daquela surrada de pé Fiquei com raiva De festa De matuto De mulher feia Solta o som meu amigo Oi, oi Voltamos com o nosso programa Conexão RN Acompanhando O vigésimo concurso Poético Aqui em São João Saboginho E o Abraão Ezequiel Ele foi o primeiro lugar É funcionário público Municipal Abraão Que é pra você Primeiro lugar 20 anos de poesia É uma satisfação imensa E é representar A cultura Sabogiense Através da poesia E aí Tá aí o poema Em mãos Que foi o ganhador Mostra o troféu Mostra aqui o troféu Olha só o troféu Vigésimo concurso Poético Sabogiense Categoria Moderna E qual foi aí O poema Poesia A poesia É despertar com a fila harmônica Que é uma homenagem Aos 90 anos Da fila harmônica Honorio Maciel Que eu Vou recitar aqui pra vocês Acordo cedo Ouço o som da fila harmônica É São João A alvorada Desperta a cidade A banda segue pela avenida Acompanhada pelo som dos pássaros E pelos amantes Da cultura local A rua está mais bonita Pois está enfeitada De bandeirolas E balões O céu também se alegra De lá Antigos músicos Também executam Uma partitura Entre eles Manoel Felipe Zé Romão Peinha José Honório João Delmiro E Honório Maciel Em perfeita harmonia A banda terrestre E a celeste Executam Parabéns a você Parabéns Abraão Grande poeta Felicidade E até o próximo ano Se Deus quiser Boa sorte pra você Abraão Obrigado São João Sabogia Respira poesia E é com essa poesia Vem pra cá Dois poetas Que a gente cerra o programa Conexão RN Pra hoje Até o próximo sábado Com mais um programa Conexão RN Aqui em São João Sabogia Vem pra cá Vamos mostrar aqui Exatamente dois poetas Cantando e cantando Aqui ao povo De São João Sabogia Poetas Poetas Zé de Leira E Israel Galvão São João Sabogia Respirando poesia Talvez a terra da gente Nem cumprisse o seu papel Se não fosse o improviso De Leira e de Israel E a história da cultura De Odório Maciel O Odório Maciel Que foi um homem modesto Tocou na nossa banda Que não houve protesto Na alegria do povo Ouvir as lágrimas do maestro Ele fez seu manifesto No ano de vinte e seis Depois Emmanuel Felipe Tudo instruiu e tem vez Então Ouvir as lágrimas do maestro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto